Fala torcedor rubro-negro, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Furacão. O Atlético se prepara visando os próximos compromissos que terá pela frente na temporada de 2023. Ainda nesta reta final do mês de maio, o Furacão irá entrar em campo em mais duas oportunidades por competições diferentes. Para os confrontos, o técnico Paulo Turra não poderá contar com um jogador importante. Na tarde deste sábado, 27, a partir das 16h, horário de Brasília, o Atlético recebe o Grêmio, na Arena da Baixada, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Já na próxima quarta-feira, 31, às 21h30, será a vez de duelar com o Botafogo, no estádio Newton Santos, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. De olho nas próximas partidas, Paulo Turra já sabe que terá que mexer no time para suprir uma ausência a peso. Nesta sexta-feira, 26, a jornalista Monique Vilela trouxe atualizações a respeito da situação de Fernandinho. O meio-campista, que já ficou de fora do jogo contra o Atlético Mineiro, pela Libertadores, ainda irá demorar para voltar aos gramados. Segundo a jornalista, o volante, de 38 anos, sofreu uma lesão de grau 1 na coxa direita. Ainda de acordo com Monique Vilela, Fernandinho já teve esta mesma lesão durante sua passagem pelo Manchester City, da Inglaterra, o que demanda cuidado redobrado na recuperação do atleta, mas tudo está sob controle. A expectativa é que Fernandinho fique de fora das atividades e jogos do Atlético por um período de 3 a 4 semanas. Até sentir o problema, o medalhão vinha sendo presença constante no time de Turra, participando de 25 dos 30 jogos que o time havia disputado. O camisa 5 soma 2 gols e 4 assistências pela equipe em 2023. E aí, na ação rubro-negra, não perca a chance de se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo o que acontece no furacão. Vamos mostrar para todo mundo que somos uma torcida apaixonada e que não vamos deixar de apoiar o nosso time nunca. Deixe as suas sugestões nos comentários e vamos juntos rumo à vitória. Aqui é Furacão até o fim.